Aqui é o Piaeta, e eu estou com os vídeos diários hoje, tipo uma semana, como bateu os likes aqui né, bom, bateu os 5 likes né, naquele vídeo do, do, do vídeo sobre os vídeos, sabe, eu potei 5 likes, eu postaria um vídeo todos os dias. Vamos lá, eu estou aqui com um amigo meu, um inscrito também, que no caso é o João, fala aí. Ei galera, sou inscrito, tá na bela? Exato. Beleza? Bom, vou jogar um jogo aqui mesmo. É, no meu celular né, mas tudo bem. No celular dele. Bom, é isso, vídeos todos os dias por essa semana. Então, valeu, tchau.